O tema que eu vou cantar chama-se Faz por viver um dia de cada vez. És grande, Ivo! Obrigado. 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 Como o teu dia há dia com o céu coleção à manhã. Faz por viver um dia de cada vez, tenta ser feliz. Faz por buscar tudo a meio a ser. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL